O Orçamento Geral do Estado do Revisto de 2020 foi aprovado na Generalidade com abstenção da oposição e o voto favorável do MPLA e também, excepcionalmente, da FNLA. O OGE prevê receitas e despesas de mais de 13 bilhões de coasas. Vou começar. Tânia, vamos ter mais dinheiro para o setor da saúde, em tempo de Covid. Será que vamos? Sim, pelo menos o Orçamento do Revisto prevê mais dinheiro para o setor da saúde. Sim, e a desvalorização do Kwanzaa. Quem faz esse equilíbrio? Bem, eu... para debruçarmos sobre essa coisa... Sim, mas em tempo de Covid isso é uma boa nova ou não? Depende. Se na prática realmente nós conseguirmos identificar esse incremento é ótimo. Eu sou uma das pessoas que quero muito e, aliás, nós temos debatido muito aqui para o incremento do setor da saúde e educação, que são os dois pilares. E nas notícias que a gente foi vendo antes das análises, era o que se dizia, não é? Que há incremento de 2,7% para esses dois setores. Mas eu gostava de falar de três setores fundamentais, né? Energia, águas e transporte público. Primeiro, dizer que o orçamento que nós estamos aqui a analisar, o Revisto, ou estamos a emitir a nossa opinião, é o quinto, né? Para essa legislatura. É o quinto, estamos no terceiro ano já? Terceiro ano, desde 2017. Atenção que também em 2017 o atual presidente se governou há dois meses, né? E o orçamento foi até aprovado em fevereiro do mês seguinte e isso também leva, assim, senhor, em conta na contabilidade que a gente faz para dizer até o quinto. É como um amortecedor. Este orçamento, o segundo aspecto, na verdade aponta, assim, senhor, a caminhos. Aporta caminhos para equilibrarmos as dificuldades que nós vemos nos debatendo a nível fundamentalmente social, atendendo à situação gravosa que a economia nos remete. É uma economia que só vem conhecendo déficit, não é? E é muito complicado, é muito complicado para nós. A Angola continua a viver além das suas possibilidades, ao contrário do que a gente diz, porque nós temos um orçamento que apresenta um déficit de 4%. Significa que nós vamos fazer dívidas para pagar dívidas. Podíamos ter um orçamento mais realista. Mais realista. Tentou-se, mas não chegamos lá, porque um déficit de 4%, 4% para o nosso orçamento representa muito. Nós vamos ter que nos endividar para pagar dívidas mais antigas, vamos submeter as novas taxas de juros, vamos encontrar outros problemas, mas depois as pessoas especialistas no setor vão nos fazer sair daquele jornal com aquela notícia que dói qualquer leigo, né? Cada angolano deve mais Y. Isso, sim, a gente fica, mas eu comi o quê? Em termos práticos, é o que a gente costuma ver. E é interessante também nós percebermos que nós vamos ter, até dezembro do presente ano, nós vamos ter mais pobres. A situação econômica é mesmo preocupante. Nós vamos ter angolanos a passar maior necessidade. É inevitável. Quando eu digo inevitável, também trago aqui a questão do brilho que está a faltar na nossa equipe econômica. A nossa equipe econômica deve ter... O que está acontecendo com a equipe econômica? A equipa econômica nacional tem que ter um papel mais proativo e mais realista e tem nos apresentado propostas muito sofríveis para o momento atual que nós vivemos. É uma equipa que tem que perceber que a desvalorização do Kwanzaa já vai a 150%. Nós começamos com o dólar a custar 160, 165, e hoje está a custar 600. Um dólar. Nós estamos mais pobres. Nós estamos aqui mesmo a falar em 5 mil unidas. Quando a gente pega um salário para converter, não chega a 500 dólares. Não é só a questão... Quer dizer, atenção, quantas famílias estão nessa situação? O custo da cesta básica não tem sido equilibrado com a desvalorização monetária. Nós temos necessidades gritantes. O nosso PIB caiu, desvalorizou. Nós começamos, nós tínhamos até 2017, 160 mil milhões. Hoje nós temos 60 mil milhões. Mas há razões fundamentais. Repito, há desvalorização da nossa moeda. Fora também o fato do petróleo. O caso do Kwanzaa gosta muito de buscar essa cortina, né? Mas também tem que perceber que nós temos ainda uma produção muito baixa para aquilo que nós perspectivávamos ter. São muitas situações. E tem outra situação que também não pode passar em branco, a questão das assimetrias. Repara que o governo central tem 27,98%. Os governos provinciais têm 15,83%. Quando a gente fala que a vida se faz no município. Então vamos fazer vida sem dinheiro. A vida no município faz comprar galinha, fuba, como se você só estivesse disponibilizando 15%. E o governo central, por conta de toda a centralização das coisas. Quando a gente quer falar da assimetria, temos que prestar atenção que o que mais importa é investir no homem. É a satisfação necessária e básica das suas necessidades. E nós temos que pensar isso. Mas uma coisa importante, se é o nível dos transportes que eu queria trazer aqui, a nível do setor dos transportes em Angola. Há 10 anos que nós vemos o nosso OGE, sempre a rubrica do BRT. Nós já falamos aqui. 10 anos ele aparece sempre lá com contabilidade. Eu vou convidar os nossos telespectadores. Eu tenho dificuldade de ler números grandes. Mas vou convidar o nosso telespectador a fazerem uma análise comigo. 10 anos. O primeiro ano que é 2013. Nós tínhamos 5 mil milhões. 122 bilhões. É um número grande. E para este ano nós temos 2 mil milhões 416. 2 mil 416 mil milhões. Por que não está claro? Não está claro. Porque o BRT não existe. E uma conta que já foi paga. O governo angolano gastou 300 milhões de dólares e tem registro desse dinheiro. Eu faço esse reparo para convidar o chefe do Pelouro do setor em referência, Ricardo Gabriel, passou em muitos sítios. Quer dizer que não vai ter dificuldade de prestar conta aos angolanos. Também aparecem rubricas aí que às vezes não saem. Isso é uma verdade. Nós às vezes temos também informações que há dinheiros que aparecem hoje e no final do dia não são disponíveis. Uma previsão. O orçamento é uma previsão. Não, mas o orçamento é uma previsão. Atenção. Todos os anos nós temos esse projeto ali. É importante lembrarmos que esse dinheiro ainda não existe. Filha, é importante não dizermos que se o projeto não foi viabilizado nesses 10 anos, tem que deixar de existir. É para engordar o número. Nós estamos a pedir. Atenção, é importante eu pedir isso. Nós temos o direito de pedir uma explicação por parte do setor. O setor do transporte dificulta a qualidade de vida do ambulante. Nós, quando estamos a discutir qualidade de vida, estamos a falar do Covid, um dos meios de contaminação são os nossos táxis. Nós queremos melhoria. Não custa nada, não custa nada o chefe do Pelouro explicar que nesses 10 anos realmente houve, sim senhora, a cotação que chegou x, mas temos que saber se... Porque os 300 milhões de dólares, essa é informação importante que o telespectador deve ter, saiu, foi pago, mais 14,7 ao fiscal da obra, casas foram destruídas, o terreno está aí no Calemba 2, BTRTown, entrou em um país, BRT, desculpa. É importante nós fazermos essas questões. Sim, houve um recurso neste orçamento de 15,7%, portanto, comparado com o que está Sim, e esses recursos eram esperados porque na altura em que se aprovou o orçamento geral para 2020, já naquela altura algumas pessoas avisaram que a perspectiva da arrecadação de receitas estava baseada numa premissa muito otimista, que não era real. estava-se a contar com uma arrecadação em função de um preço do barril de petróleo. Então alguém fez ouvidos do mercador. E o preço baixou, então logicamente que isso ia ter um impacto, nós tivemos uma baixa no preço de petróleo muito grande e logicamente tinha que haver um impacto nas nossas receitas. Em relação, pegando um pouco o gancho do que a Tânia estava a falar sobre essa questão do BTR ou BRT, não sei o nome, BRT, e essa questão de termos despesas repetidas em vários orçamentos, leva-nos à reflexão sobre a transparência da execução do orçamento geral do Estado. E nós temos um problema muito sério a este respeito. É que nós, eu por exemplo hoje, e eu gosto de dar exemplos da África do Sul e de outros países da África, porque são as realidades que eu conheço, eu se quiser saber o que os municípios na África do Sul gastaram até dezembro de 2019, eu vou a um site do Ministério das Finanças Sul-Africana, ou vou ao site do Departamento de Estatísticas, e eu encontro lá essa informação. Eu, em Angola, hoje não consigo saber o que é que se executou do orçamento geral do Estado de 2018. Essa é a grande dificuldade, a aplicabilidade. Não, não é só a aplicabilidade, é a questão mesmo de nós sabermos como é que o orçamento geral do Estado é executado de facto. Porque saber da execução do orçamento geral do Estado permite-nos inclusive identificar quais são as falhas que estamos a cometer com o orçamento. E nós temos essa dificuldade, estamos em 2020, estamos em julho de 2020 e não temos as contas do Estado de 2018. Isto é inadmissível. Nós temos que corrigir isso na nossa prática da execução do orçamento para garantir a transparência orçamental. Ou seja, estamos a falhar no trabalho de casa. Sim, estamos a falhar neste particular. Uma outra questão que eu queria realçar é, apesar de se apresentarem os impactos da Covid-19 como fundamento para a revisão orçamental, vê-se que este orçamento revisto, apesar de ter várias coisas positivas e algumas das quais a Tânia elencou, que tem a ver com o aumento dos setores da saúde e educação, aumento do investimento público, apoio, mais apoio para a economia, enfim. E também tem uma perspectiva um pouco mais realista no sentido das projeções que foram feitas em termos das receitas que vão ser arrecadadas. Mas o próprio orçamento falha na alocação de verbas para acudir precisamente aos impactos que a Covid-19 traz. O orçamento propõe apenas para a proteção social e desemprego uma verba de 6 milhões, 6 milhões e 270... Não, não, não são mil milhões, são milhões mesmo. 6 milhões e 779 quasas. Isto é grave, porque nós sabemos que a Covid-19 está a ter um impacto muito grande sobre e vai agravar a questão social das pessoas e vai mandar muita gente para o desemprego. Não, deixe-me só terminar aqui. Sim, tens de terminar mesmo. Temos que convidar a Maricel. E isto numa fase em que nós estamos a falar de viver de acordo as nossas possibilidades, como disse bem a ministra, e as contenções que estamos a pedir aos angolanos para entender, numa fase em que nós temos uma dotação para a construção de uma clínica dentária e uma biblioteca para a presidência da República, que ela sozinha é superior ao que está alocado para os bombeiros, que está alocado para as prisões, está alocado para o ensino pré-escolar, para a educação de adultos, formação de professores, produtos e aparelhos médicos, proteção social, desemprego, iluminação das vias públicas, gestão de águas residuais, tudo isso junto é menos do que se vai gastar para construir a clínica dentária da presidência da República. Estas questões causam indignação ao cidadão. Será que o presidente não pode tratar dos dentes nas clínicas que já existem? Convencionais. Por que é necessário, neste momento que nós estamos a fazer contenções, fazer essa despesa em detrimento desses serviços sociais? Isso devia ser visto para te finalizar uma nota relativamente, tendo em conta a relevância que a dívida pública tem para este orçamento e o documento do Ministério das Finanças aponta a sustentabilidade da dívida pública como um dos riscos para esse OGE. Queria só fazer uma nota relativamente à dívida. Era importante, cada vez mais é importante, tendo em conta a porcentagem que a dívida vai ocupar neste orçamento, com uma porcentagem de 56%, era importante nós voltarmos à conversa da auditoria à dívida pública. O que a oposição tem estado a pedir. Exatamente, e essa conversa da auditoria à dívida pública é importante, e particularmente para a questão do caso da China. Se nós considerarmos os escândalos do Angola, do Luanda Lix e também dos escândalos envolvendo aquele CIF, aquele China International Fund, até porque as estatísticas oficiais sobre a contribuição do setor privado para a dívida externa não são confiáveis e não são conhecidas. Então era importante aferir, fazer uma auditoria à dívida para a transparência. Eu tinha mais uma nota sobre a dívida, só a última mesmo. Sim, mas temos de ouvir a Maricel. Esse é o mal de deixarmos esse tema para o fim, porque esse tema é muito importante. Sim, mas posso falar, Cisaldina. Então, em relação a essa questão da dívida, é importante, sim, e tendo em conta que a nossa dívida ocupa um lugar muito grande no orçamento, nós temos que pensar e lembrar que o pagamento, a questão da dívida impede que se façam reinvestimentos na economia. Outros investimentos que podiam ser feitos não vão ser feitos, porque nós vamos estar a pagar a dívida. E há uma iniciativa do G20 para perdão da dívida, enfim, que a União Africana tem estado a engajar. E era bom que o governo da Angola também falasse um pouco mais sobre essa questão, qual é o envolvimento, porque essa iniciativa não tem só a ver com a questão de pedir moratória para o pagamento da dívida, porque se nós olharmos para o valor que cabe à Angola dentro dessa moratória, ainda é muito dinheiro que a Angola tem que pagar este ano. E então há iniciativas, esforços que estão a ser feitos a nível da União Africana, a nível de instituições como o grupo de ministras africanas, no sentido mesmo de um cancelamento da dívida, porque há um impacto muito grande, um cancelamento muito grande da dívida, da dívida externa, porque há um impacto muito negativo sobre os setores sociais que essa dívida tem. Eu gostava que tivéssemos mais tempo para elaborar melhor essa ideia. Tivéssemos mais tempo, porque a discussão segue agora para a especialidade, Maricel. Mas eu não me referia a criar empregos, eu me referia a atender a situação que é gerada pela perda dos empregos, a proteção social. Sim, eu vou chegar aí. Nós não temos, e isso é porque isto é preocupante, Maricel, me permite só. Isto é preocupante por quê? Porque quando nós olhamos para o relatório de fundamentação do orçamento, identifica a questão da sustentabilidade da dívida como um risco e como resposta toca na questão fiscal. Muitas questões novas, deixa-me só acabar, e em uma situação em que você não tem uma proteção social adequada, e tendo em conta os impactos que a pandemia e o recolhimento... Então, no uso da palavra, gostaria só que me deixassem continuar, não é? Sim, mas ainda assim há muito desemprego também. Ainda assim há muito desemprego. Mas essa questão do desemprego, esta questão do desemprego, minhas colegas, essa questão do desemprego é uma questão que nós temos que olhar para dentro e ao mesmo tempo temos que olhar para fora. Porque essa questão do desemprego está acontecendo no mundo inteiro. Mas o que não interessa o mundo inteiro não importa. Nós temos que fazer uma análise realista. Nós temos que fazer uma análise realista. Porque nós temos o que não vem. O que não vem, o que não vem. Vocês falaram. Vocês falaram. E eu deixei-vos falaram. Então, deixem-me acabar o meu raciocínio. Deixem-me acabar o meu raciocínio, colegas. E também está junto na União Africana de formas a fazer com que se consiga a nossa... Por isso que eu disse que eu já não podia pegar no lado negativo, porque vocês já apontaram. Mas a questão do ensino, não são melhor para todas as livras internacionais. O que nós temos que levantar aqui é que nós não estamos numa fase normal. E depois não estamos. É uma fase extraordinária. E por ser uma fase extraordinária... Só um minuto. É um orçamento possível. É realístico. Só um minuto. É porque tem que levar. Eu sou um realista enquanto em vida. Cisaltina. Eu não vou falar o que não existiu. Não vai falar a Cisaltina para a Trenha. O que nós temos que olhar como satisfatório é como é que nós vamos sanar essa dívida. Exatamente. Que prejuízos é que o povo angulano vai ter na medida em que nós vamos sanar essa dívida. O que é que o Estado está a negociar? Não apertarmos agora, durante dois anos, o Estado e deixar que isso passe para uma outra... A questão é a seguinte... Independentemente do que está acontecendo no mundo, o desemprego no mundo, tudo isso, isso tudo, tudo, todo mundo sabe. Mas nós estamos a olhar para o Orçamento Geral do Estado de Angola, que é o documento que traz propostas para resolver os problemas dos impactos... Não, Maricel, Maricel, vai ficar calada e vai ouvir. Não, é que tem como os problemas que tem como valor de referência, que é o valor... São 33 dólares por minuto. Que é o valor de referência que não é igual a que impõe o preço do barril do petróleo. É um preço internacional. É um preço internacional. Então não temos que olhar apenas para dentro, nós temos que olhar para dentro e para fora. Mas, por isso, cada um devemos buscar a realidade. Enquanto nós vivemos no petróleo, enquanto nós vivemos no petróleo, nós não temos como não olhar para fora. Maricel, só em novo. Maricel, aí sim. Dá só um segundo. Mas há uma questão pontual, que é séria e que tem que se prestar atenção. Hoje, agora, as pessoas estão a perder emprego, as famílias estão a ficar cada vez mais vulneráveis. E era expectável. É lógico que eu não posso vir aqui, num espaço tão pequeno de tempo que eu tenho, para cantar louvores ao que está bem no orçamento. Não interessa. Então, eu foco nas questões que devem ser tiras em atenção. Agora que o documento vai à especialidade, para serem analisados como a especialidade. Eu disse bem, Sessantina. Agora, e é isso que a questão social precisa de ser atendida. E com 6 mil orçamentos não se vai ajudar. Não é possível, não é possível, não é possível. E, no final, então, o político é entendido. Nós vamos voltar. Minhas senhoras, vamos voltar a falar do orçamento. Exatamente 6 milhões de reais. Vamos voltar a falar do orçamento. Minhas senhoras. Mas não, vocês já foram. Não, vocês já foram. Maricel, Maricel, o orçamento vai para a especialidade. Portanto, nós vamos voltar a falar do orçamento. E vamos é nos despedir dos nossos espectadores. A todos, continuação de uma ótima noite. Bom fim de semana. Vamos voltar a falar do orçamento. Se exaltina. Vamos voltar a falar do orçamento. Boa noite. Vamos voltar a falar do orçamento. 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 Legenda Adriana Zanotto